O jurista Torquato Jardim tomou posse como ministro da Justiça e Segurança Pública em cerimônia com a presença de parlamentares, ministros e profissionais do direito no Palácio do Planalto. Ele ressaltou que o ministério é terreno fértil para a afirmação da dignidade humana. Depois da posse, o novo ministro da Justiça e Segurança Pública garantiu a jornalistas que a sua chegada ao ministério não vai causar nenhuma interferência na Operação Lava Jato, que investiga desvios na Petrobras. Em nenhum momento eu afirmei desconfiança ou intenção de inibir a Lava Jato. Basta olhar as minhas entrevistas. A Lava Jato é um programa de Estado, não é mais coisa de governo, nem de Ministério Público, nem de Judiciário, nem de Executivo. É um programa de Estado, é uma vontade de Estado, é demanda da sociedade brasileira. O ministro também disse que qualquer mudança na Polícia Federal, inclusive na direção do órgão, vai depender de um estudo e de uma conversa com o diretor-geral da instituição Leandro Daiello. Junto com o Ministério Público, a Polícia Federal é uma das responsáveis por conduzir as investigações da Lava Jato. O ministro Torquato Jardim ressaltou que o mesmo cuidado e serenidade adotados para realizar mudanças no Ministério da Transparência, Fiscalização e Controladoria Geral da União, quando assumiu aquela pasta em junho do ano passado, será tomado agora no Ministério da Justiça e Segurança Pública. Garantir à Polícia Federal os meios necessários à sua operação é simplesmente cumprir a Constituição. O presidente Michel Temer ainda falou sobre o atual momento do país. O Brasil vive hoje momentos de grande conflito institucional e vive momentos de conflito institucional precisamente porque não se dá cumprimento, muitas e muitas vezes, à ordem institucional. E o que nós precisamos, com muita celeridade, com muita rapidez, é exatamente recuperar a institucionalidade no país. Porque a recuperação da institucionalidade significa precisamente a manutenção da ordem, significa sim o cumprimento da lei.